Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 37. Nós vamos estar falando hoje, o tema vai ser, aprenda a dizer não quando for preciso. Ou seja, quando for necessário, aprenda a dizer não quando for necessário. E eu quero destacar esse versículo, essa porção da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 37, em que o Senhor Jesus diz assim, Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Então, essa parte aqui que fala, ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. E tem uma passagem na Bíblia, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, que fala a respeito de Saul, né? É uma passagem até conhecida. 1 Samuel, no capítulo 16, né? Que diz assim, né? E quando eu falo essa questão, né? Esse tema, né? Que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar, que fala sobre essa questão de aprenda a dizer não, nós vamos ver aqui que Samuel passou por uma situação assim. Porque Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele começou bem, começou bem o seu reinado. Só que, em um determinado tempo, ele começou o quê? A desobedecer. A fazer coisas que estavam desagradando a Deus. Só que Samuel, né? Como o Senhor, o próprio Senhor Deus fala para ele, e ele fala assim, até quando terás dó de Saul? Até quando você vai ficar aceitando essa situação, sabendo que eu tenho rejeitado, que eu não estou aprovando, eu reprovo essa atitude dele? Ele não tem condições, ele não tem estrutura, né? Para continuar reinando sobre o meu povo, Israel. Como se o Senhor estivesse dizendo isso para Samuel, que até então ele olhava, porque Saul, ele sempre vinha com um argumento. Quando Samuel repreendia Saul, quando chamava a sua atenção, falando, ó, você errou. Você não era para ter feito assim. Você desagradou a Deus. Você desagradou o Pai. Aí Samuel, aí, perdão, aí Saul, ele vinha sempre com uma conversa, ele vinha sempre com um argumento, e ali acabava amolecendo o coração de Samuel. E Deus detectou isso em Samuel, né? Que ele estava sempre adiando, ele estava sempre tentando contornar. Já viu aquela situação que você fala, não, não, peraí, vai melhorar, ele vai mudar. Não tem essa coisa, não, fulano, vai mudar. Aí nessa pessoa vai cedendo, vai cedendo, e sempre dizendo sim, dizendo sim. A pessoa nunca muda, continua apontando, continua fazendo coisas que não é para fazer. Então, eu quero destacar hoje sobre essa questão, de a gente aprender a dizer não. Pessoas que foram fiadores, né? Que emprestaram o seu nome, cederam o seu nome, e hoje estão com o nome sujo, porque não souberam dizer não. Não souberam dizer não, ficaram meio sem jeito, e acabou com isso se prejudicando, e uma dívida que agora está tendo que pagar, acabou se comprometendo, o nome. Por quê? Porque não soube dizer não na hora que deveria. E eu estou trazendo esse tema aqui, abordando, porque eu passei por uma situação de uma amiga minha, que ela pediu para que eu orasse por ela, porque ela estava num relacionamento, e esse relacionamento não estava, ela não estava se sentindo confortável nesse relacionamento, nesse namoro, porque a pessoa era muito ciumenta, e era um ciúme obsessivo, sabe? Uma coisa muito... E ela estava preocupada, né? Se ela estava num determinado lugar, a pessoa estava ali ligando, e ela não estava se sentindo bem com isso, e isso estava assustando ela. Só que quando ela ia desmanchar o namoro, aí a pessoa vinha com todo um argumento, e aquilo ali acabava... E ela vinha e dizia não, estou decidida, vou desmanchar nesse relacionamento, porque eu estou vendo que isso não está agradando a Deus, isso aí do jeito que está. E quando ela ia, já estava com aquela decidida para poder tomar essa decisão e dizer não, só que a pessoa que ela estava se relacionando não aceitava não. E ela acabava cedendo. E foi isso um período assim. E ela já não estava se sentindo confortável até que ela realmente tomou essa decisão e chegou para a pessoa e disse que não, e não, e pronto, e acabou. Porque tem pessoas que acabam presas no relacionamento por causa de chantagem emocional. Olha, se você não ficar comigo, aí eu vou fazer isso, eu não sei como é que vai ser a minha vida sem mim, porque... Mas só que você está vendo que é um relacionamento que não está glorificando a Deus. Não está glorificando ao Senhor. Então, quando você vê que está numa situação, então você tem que tomar uma posição, você tem que ser firme e não amolecer. Não, eu vou tomar, já estou decidida, mas chega na hora. Ah, não consegui. Ele me olhou de um jeito tão assim. Eu fiquei com pena, eu fiquei com dó. Que foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel ficou com dó. De Saúl. Saúl. Ele tinha todo um argumento, sabe? Ele tinha toda uma persuasão. E ali ele tocava de uma maneira... Já viu aquele filho que quando pede algo para a mãe e a mãe sabe que aquilo ali não vai ser... E ele insiste, insiste, e a mãe acaba cedendo. Não, eu vou te colocar descartido. Você não vai... Você fez algo que não era para fazer. E quando vai ali para repreender, para corrigir o filho com amor, com carinho, mas tem que corrigir, explicando. Olha, você ferrou. Não era para ter feito isso. Então, e ali na hora acaba cedendo. Porque aí o filho olha com aquele olharzinho. Aí a mãe já vai e acaba... Mas tem hora que tem que corrigir no amor. Tem que conversar. Tem hora que tem que dizer não. Tem hora que tem que dizer não. Porque tem que haver essa compreensão. Tem que haver esse entendimento. E o que aconteceu aqui foi que justamente Samuel ficou com pena. Ele teve esse sentimento de pena, esse sentimento de dó. E isso estava atrapalhando. Estava prejudicando o povo. Que o povo estava sofrendo. Porque Saúl não estava se posicionando como um rei temente a Deus. Obediente a Deus. E ali estava havendo consequências dessa desobediência de Saúl. E foi quando o Senhor chama a atenção de Samuel. Dá um despeio. Samuel, acorda. Desperta. Para com isso. Não está vendo que a pessoa está te dominando. Não está vendo que está te levando na conversa. Já viu um ditado, um provérbio antigo. Uma frase antiga que os antigos usavam muito. Cozinhando e banho-maria. Usa esse tempo para poder entender uma linguagem bem popular. Aí tem pessoas que ficam assim. Aí num relacionamento. Teve até uma amizade que você está vendo que não está fruindo. Não está edificando. Você sabe que o negócio não está legal. Mas você está ali ainda permanecendo. Porque está com dó. Mas você está vendo que não está edificando. Então a gente tem que ter esse cuidado de aprender a dizer não. Porque isso é para o nosso bem e para o bem da pessoa também. Porque senão essa pessoa nunca vai se acertar. Ela nunca vai se consertar. Se Samuel não tomasse essa atitude que Deus falou para ele tomar. Saúl ia continuar como rei. E ele perdendo a batalha. E Saúl desobedecendo a Deus. E Samuel ali sempre indo lá para poder tentar contornar. Ou arrumar. Vamos dizer assim. Aquilo que Saúl sempre estava bagunçando. Tirando do lugar. Era algo cansativo. Então a gente tem que aprender a dizer não. Eu tenho uma situação de uma pessoa que ela é avó. E a filha foi para o Cazor. Tem a filhinha. E ali a avó passou a tomar conta dessa criança. Da sua netinha. Até então louvável. Só que ficou um peito. Só que essa avó tem sonhos. Quais são os sonhos dela? De fazer uma faculdade. De trabalhar. Sabe? Sonhos. De usufruir dessa liberdade. Que os filhos já estão criados. Já estão casados. Então. Só que ela ficou. E a filha ficou assim como se fosse uma obrigação. Não. Minha mãe tem essa obrigação. Tem que cuidar. Tem que olhar a minha filha. Porque eu estou trabalhando. Meu esposo está trabalhando. Só que tem que haver esse entendimento. Porque se a avó não ficar com o netinho a semana toda. Não é porque não ama. É porque ama menos. É porque não está desinteressado. Tem vezes que ela acha até uma chantagem emocional sobre isso. Tem vós até que estão sofrendo por causa disso. Porque não sabe dizer não para a filha. Porque como é que a filha vai dizer? Será que ela vai entender que ela está... Mesmo como vó, como mãe. Ela também tem sonhos. Não parou de sonhar. Já criou. Os filhos estão criados. Agora assim como mãe. Ela cuidou dos filhos. Agora os filhos cresceram. Casaram. Constituíram família. Agora também eles têm que vivenciar esse momento também. De mãe e filhos. De situações que eles vão ter que se resolver. Que depois que casa, deixará o homem, mãe e mãe, o que se unirá. Quer dizer, o casamento é uma constituição criada por Deus. Uma instituição criada pelo Senhor. Então ela tem que aprender as situações, as circunstâncias. Senão sempre vai ter alguém ali que... Não, peraí. Não, mãe. Vem cá. Está sempre chamando. Mas só que tem uma hora também. Que a vó, ela tem os seus sonhos. Ela tem os seus projetos também. Então tem que haver esse entendimento. Tem que haver essa compreensão. Da parte dos filhos também. Dessa liberdade que chegou o momento agora de usufruir, de curtir os netos. E sim, mas também tem o tempo, né? Como eu já até trouxe uma palavra aqui falando sobre Eclesiastes, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. E houve uma outra situação também de uma... Que a filha também acabou engravidando. E a mãe aceitou dentro da sua casa. Mas só que depois, o que aconteceu? E aí ela ficou cuidando dos netos. Só que chegou uma hora que acabou tendo um domínio. E depois, no final de tudo... Porque a mãe tomou uma posição, um posicionamento. Algumas coisas que ela não estava discordando. E com isso, o que a filha fez? Proibiu a mãe de ver os netos. A coisa mais triste, né? De proibir a mãe de ver os netos porque não concordou. E uma coisa que eu quero alertar, jovem. Você que está ouvindo essa mensagem. Você que está no relacionamento. Você quer saber se essa pessoa é realmente uma pessoa que vai te fazer feliz. Vê qual é o comportamento dessa pessoa com seus pais. Dentro da sua casa. Vê como é que o teu namorado, como é que o teu noivo... Como é que ele age, como é que ele trata os seus pais. E se é uma pessoa que está falando mal da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares. Está colocando você contra a sua família. Essa pessoa não merece você. Porque se ele está fazendo isso hoje, amanhã quando ele se casar com você, ele vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu, uma pessoa que entra num relacionamento, e começa a querer uma exclusividade, querer criar um domínio, sabe? Aí você já fica numa situação entre os seus pais e o namoro. E o namorado começa a criticar porque... Porque, gente, mãe, ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Tem coisas que agora os filhos não entendem. Fala assim... Ah, não, a mãe está falando que eu não posso sair com fulano. A mãe está falando que fulano não é para mim. Ouve o seu pai. Ouve a sua mãe. Porque eles têm a faculdade da vida. Se eles estão falando isso, é porque eles já detectaram algo ali. E é para o seu bem. Porque a família é o nosso bem mais precioso. E pode ter certeza que em todos os momentos a família está ali, sempre pronta para ajudar, para socorrer. É onde você encontra o refúgio, onde você encontra o amor verdadeiro. E não num relacionamento que você nem conhece a pessoa, não tem um conhecimento pleno dessa pessoa, mas a sua mãe te conhece porque ela te gerou. Ela te gerou. Ela te conhece. Olha, você pode estar passando por uma dificuldade. Você não fala nada para ninguém. Está sorrindo para as pessoas ao teu lado, seus amigos. Mas a mãe, ela olha para o filho. Ela sabe que o filho está passando por alguma dificuldade. Você está enfrentando alguma adversidade. A mãe tem essa percepção. Isso é algo dado por Deus. Isso é algo do Senhor. Então, que você possa ouvir, sim, os seus pais. E aprender a dizer não também. Você está tendo um relacionamento e a pessoa está querendo avançar, está querendo fazer. Quantas pessoas que, por não dizerem não, e hoje são mãe solteiras, estão tendo que criar os seus filhos com dificuldade, porque aquela pessoa que você não disse não, quando era para dizer não, hoje não quis assumir a paternidade da criança. Ela quer viver uma vida de solteiro, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Então, são coisas que nós temos, é coisas que tem que ter muito cuidado, de estar observando isso e aprender a dizer não, quando for necessário. Quantas contas, quantas dívidas poderiam ser evitadas, porque na hora das ofertas, são muitas propostas, empéstimos, compras, é muita coisa que vem na minha casa mesmo, quantos telefonemas, pessoas ligando com propostas, com ofertas, mas a gente tem que aprender a dizer não, porque a gente tem que saber até onde as nossas limitações, e aquilo que vai nos fazer bem. Então, essa palavra que eu quero trazer hoje, então o Senhor Jesus, quando ele diz assim, a palavra, vou voltar aqui em Mateus capítulo 5, que foi o primeiro versículo que eu li, 5, versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, o que vai fazer mal, não é algo que vem de Deus, porque Deus quer o nosso bem, Deus não quer o nosso mal, Deus não quer ver a gente sofrendo. Então, quando você diz um não em uma determinada situação, que é preciso dizer não, seja para o filho, seja uma situação no relacionamento de amizade, seja no relacionamento sentimental, seja que área for, até na área financeira mesmo, tem que reunir a família, ainda mais essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, que eu creio que é temporário, que essa situação vai mudar na nossa nação, mas tem coisas que a gente vai, tem que fazer uma, são coisas que tem o quê? É um planejamento, tem que colocar a parra, olha, não vai dar para fazer isso, vamos economizar aqui, vamos fazer assim dessa forma, para que haja essa compreensão, para que haja esse entendimento, então, temos que aprender a dizer não, quando for preciso, quando for necessário, e a maior luta, maior não, tem uma passagem, que eu até deixei marcada aqui, que é em Romanos, capítulo 7, versículo 19, em que Paulo, ele fala algo até, muito interessante, Romanos 7,19, que diz assim, 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, repetindo aqui, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, aí tem um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho, ele é aqui, versículo 24, mais adiante, diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? aí é uma coisa até meio doida, o que que houve com Paulo, Paulo está ficando meio, o que que aconteceu aqui, por que que ele está falando isso, desse versículo aqui, no versículo 19, dizendo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, é porque Paulo, ele estava vivenciando essa questão, do não, mas na mente, no interior, que tem coisas, que o nosso coração, diz para dizer sim, sabia? tem coisa que o nosso coração, quer dizer sim, mas a palavra de Deus, diz que enganou seu coração, nós temos que agir, de acordo com a vontade de Deus, aí tem coisas que nos impulsionam, então é uma batalha, muitas vezes você, você gosta muito daquela pessoa, você tem uma consideração, sabe, você gosta daquela pessoa, mas você sabe que é uma situação, que você vai ter que dizer não, para aquela pessoa, porque você até gosta dela, mas nessa hora, você tem que avaliar tudo, é uma avaliação completa, porque tem muita coisa em jogo, aí você vai ter que dizer não, você já tem essa direção de dizer não, mas agora, como dizer não para aquela pessoa, aí vai aquela batalha, aquela luta interior, na mente, no coração, e agora, porque dentro de mim, está dizendo para dizer sim, mas eu sei que se eu dizesse sim, aí olha só, aí já começa aquela coisa, de querer sentir dó, de querer sentir pena, de querer, sabe, aí é uma batalha, então o Paulo estava falando, sobre essa questão, essa guerra interior, de situações, de decisões, que a gente tem que tomar, mesmo que a gente, a gente gosta, que a gente ama, mas tem uma palavra que diz, que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, se eu tomar uma decisão, que eu sei que aquilo ali, não vai me fazer bem, que não vai edificar, eu não estou me amando primeiro, eu tenho que amar o meu próximo, como a mim mesmo, então não adianta eu tomar uma decisão, falar um não para agradar, a A, a B e a C, mas aquele sim, que eu estou dando, eu sei que é algo, que não vai ser benéfico para mim, então é isso, que eu quero destacar hoje, essa questão de aprender, a dizer não, quando for necessário, quando for preciso, vovó, quando for necessário, quando for preciso, no amor, pode ver que o desenho, que eu coloquei do coração, olhando aí, não, escrito para ver, que é uma cara assim, não é uma cara emburrada, fechada, não, mas é uma cara serena, tranquila, é um não, mas um não de amor, sabe, um não na paz, não é para promover guerra, não, mas um amor, na paz, e a pessoa vai entender, pode ser que no começo, ela vai ficar meio assim, mas depois ela vai compreender, que aí mais à frente, ela vai ver, ah, e vai compreender isso, então você não fica preocupada, com a reação da pessoa, porque você disse não, você fica preocupado, com a reação de Deus, quando você diz sim, para aquilo que ele quer, que você diga não, porque ele tem coisas grandes, para fazer na tua vida, não pode ter nada, atrapalhando o teu caminho, nada atrapalhando, aquilo que Deus quer fazer, para você, aí você está com a tua mão ocupada, porque disse sim, aí Deus quer colocar, coisas grandes nas tuas mãos, na sua vida, e não pode, porque está ocupado, então tem coisa, que a gente tem que se desprender, tem coisa, que a gente tem que se desprender, para que realmente, as coisas, aquilo que Deus tem para fazer, o projeto de Deus, nas nossas vidas, venha acontecer, para que o nome dele, verdadeiramente, seja glorificado, então é essa palavra, que eu quero deixar aqui hoje, aprenda a dizer, não, quando for, necessário, então, que Deus te abençoe, grandemente, você, e toda a sua família, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, de ser pro net 2, e nos ajude, na divulgação, do canal, divulgando, compartilhando, os vídeos, Deus te abençoe, poderosamente, fique na paz, nos sensores, pur66, Obrigado.